Estamos aqui na Rua Paraty, onde a Secretaria de Cidade realizou a manutenção dessa rua, que é uma das ruas mais importantes da cidade, que liga o pessoal que vem do Jaú até a Avenida Ayrton Senna. E também é de bastante uso de caminhões que passam por aqui para evitar estar passando na avenida. Como podemos ver, a Rua Paraty está bem limpa em questão de lixo e também foi feito o patrulhamento dessa rua. Rua no qual era motivo de muita reclamação da população por conta dos lixos jogados. A Rua Paraty, como outras ruas da cidade, o principal aqui dela é a ligação que ela tem com a Ayrton Senna e a saída para o Jaú. Ela corta a cidade no meio praticamente e aqui passa muito caminho de carga pesada, que vem ali do Jaú e cruza para sair ou para a Juína ou também em sentido a Portos Gaúchos. E é uma ligação importante e ela já estava há dias com o problema e a gente já vinha monitorando ela aqui, o período de chuva e a gente fazendo algumas manutenções paliativas. Agora a gente fez o cascalhamento e o patrulhamento dela. Nós temos que fazer a manutenção da ponte, a madeira já está aí, nova, ela está um pouco estreita e a gente vai larguecer ela mais para dar mais tranquilidade e segurança nos caminhões que passam e também as pessoas que passam por aqui. Então é uma via principal que a gente tem dentro da cidade, que a gente tem que sempre tentar manter ela com boa qualidade para poder, pelo menos esses caminhões de carga pesada, poder cruzar a cidade. Que inclusive essa rua era um dos motivos de bastante reclamação da população, né? O que que levou aí a estar fazendo a manutenção? Foi a reclamação da população ou mesmo a melhora? A questão da reclamação não é só aqui também, é outros lugares da cidade tem, né? Reclamação a gente entende, compreende, a gente acaba até respondendo e fazendo o serviço. O maior problema que a gente vê é a questão de não deixar ela sem ter trafegabilidade boa, que é essa questão de passar caminhão de carga pesada principal. Outra questão que a gente mantém sempre aqui é essa questão da limpeza, né? A gente vê direto pessoas jogando lixo aqui nas margens aqui dela e a gente vem, faz a manutenção, a limpeza. Então a gente pede às pessoas que não joguem lixo nesse local e em outros locais também, levem no lixão lá e deixem lá. Porque é trabalho dobrado para a prefeitura, a pessoa vem, joga no lugar que não é para jogar, a gente tem que vir limpar. E é serviço que é desprendido para outro lugar e às vezes a gente tem que vir fazer de novo o que a pessoa jogou. Então a gente pede que não façam jogando lixo. Ontem mesmo a gente fazendo manutenção tinha um animal jogado dentro de um saco ali, amarrado um cachorro. Tivemos que catar ele, levar para um lugar adequado, enterrar. Então a gente pede para as pessoas que mantenham a cidade limpa, ajudem a gente a cuidar. E essa manutenção está sendo feita em outros lugares. Agora a gente está saindo daqui, nós vamos fazer em outras estradas. Nós temos pedido da linha do Barbosa, tem pedido da João Ripar, da Julião. Daqui uns dias agora com a chuva dando trégua a gente vai fazer todo esse cinturão em volta da cidade também. Como podemos ver aqui, a rua Paraty está bem limpa e bem organizada. Conversamos aqui com o Salvador que pediu para que a população coopere. E aí como podemos ver aqui atrás de mim tem uma ponte aqui, onde a população também deixa aqui bastante quantidade de lixo. Também deixa ali bastante animais mortos e também pelo decorrer aqui da rua também abandona bastantes animais domésticos. Que inclusive aqui atrás de mim tem uma placa reforçando ainda mais a proibição de estar jogando lixo aqui na rua. E aí E aí E aí